Olá, eu sou Roberto Gordilho e nesse vídeo eu estou aqui para lhe agradecer. Na semana passada, nós passamos da marca de 500 inscritos no nosso canal. Muito obrigado! Nessa semana que passou, nós alcançamos a marca de 500 inscritos no nosso canal aqui no YouTube. Nosso canal está crescendo, está se desenvolvendo, está tendo um crescimento bastante consistente. Muitos de vocês receberam a nossa mensagem no final do ano e nós estávamos com pouco mais de 300. Em menos de dois meses, já alcançamos 500 inscritos. Significa que o nosso canal está crescendo e está ganhando em amplitude cada vez mais. E para comemorar isso, nós temos uma série de novidades para você. Novidades que vão começar agora em março. Olha só, em fevereiro nós já começamos o processo de entrevistas. Então, já criamos um formato novo, trouxemos o Jaime Gama, trouxemos a Patricionara. Estamos com uma agenda aí bem intensa de gravação de entrevistas para trazer mais informação, mais profissionais que vão poder agregar nesse processo de aumentar sua maturidade de gestão. Agora em março, nós estamos lançando também o GES Saúde Online, que é a nossa plataforma de treinamento EAD, que vai poder levar essa mensagem, levar o conhecimento mais longe ainda. Em março também vamos começar a fazer lives, onde nós vamos trazer muitos profissionais e agregar conhecimento para poder contribuir com o seu desenvolvimento, contribuir com o desenvolvimento da sua instituição, contribuir com o desenvolvimento da sua área. Vamos inaugurar também no canal agora, a partir de março, abril, a cobertura dos eventos. Nós da GES Saúde vamos estar promovendo muitos eventos agora nos próximos meses. Nós vamos estar em Piracicaba, vamos estar em São Paulo, vamos estar em Votuporanga, Ribeirão Preto, Marília, São José dos Campos, vamos estar também em Curitiba. E tudo isso para levar a mensagem da maturidade de gestão. E você vai estar acompanhando tudo isso aqui no nosso canal. Nós vamos lhe manter atualizado, nós vamos trazer informação útil, nós vamos trazer entrevista, nós vamos fazer lives, vamos trazer outros profissionais. Tudo para que você tenha uma informação cada vez melhor, para que você tenha uma informação cada vez de melhor qualidade, cada vez mais rica para contribuir com o seu desenvolvimento profissional e com o desenvolvimento da sua instituição. O nosso blog também está crescendo bastante. Nós estamos já com uma média de mais de 6 mil page views mensais e crescendo mês a mês. O nosso blog vem se consolidando, vem crescendo. E eu gostaria de concluir esse vídeo te fazendo um convite. No dia 15 de março, agora, daqui a praticamente 15, 20 dias, nós vamos estar lançando o nosso livro Maturidade de Gestão Hospitalar e Transformação Digital, os Caminhos para o Futuro da Saúde. E eu gostaria de lhe convidar para estar conosco nesse lançamento. Ele vai acontecer na Livraria Martins Fontes, no dia 15 de março, às 19 horas, a Livraria Martins Fontes fica na Avenida Paulista, número 509, e você é meu convidado. Venha participar conosco desse esforço para aumentar a maturidade de gestão das instituições de saúde do Brasil. Para aumentar os resultados, para promover uma saúde mais humana, mais segura, de melhor qualidade para os pacientes, um fortalecimento e um resultado melhor para as instituições. Vamos trabalhar a sustentabilidade do modelo cada vez mais. E você, meu amigo, você faz parte disso. Novamente, muito obrigado. O nosso compromisso com você fica cada vez maior. Nosso compromisso cada vez cresce mais de levar informação útil, informação de qualidade, para que você possa evoluir a sua maturidade de gestão como pessoa, como profissional e para a sua instituição. Se você gostou desse vídeo, se você se interessa no canal, clica aqui, tem um sininho. Toda vez que tiver novidade no canal e nós vamos ter muitas novidades, você vai ser avisado. Tá bom? Valeu! Muito obrigado e nos encontramos no próximo vídeo.